Essa aqui é pra minha tropa da dor mais um, valeu Não tô com os cria, amor, eu tô com os cria Dá uma segurada aí pô Não brota nada, não dá nada, não dá nada mais um Baby, brota nada mais um, toma, toma, toma mais um Os cria, os cria te deixa forte Só patrocina a putaria, só deixa forte Só não pode abusar do meu malote Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Você tá no pão Tá calado, não dá nada mais um, legal, não dá gostosinho Não para, não, não, você tá, você tá, você, você, você tá no pão Aqui na Nova Holanda Na Nova Holanda Na boca dela tá meu nome, na geração da minha pão Na boca dela tá meu nome, na geração da minha pão A Taísa Caena, piranha do Bacanal A Juliane, a Mastela, piranha do Bacanal Essa aí gosta de bula, essa aí gosta de pau Essa aí gosta de pula, essa aí gosta de pau Viviane e a Vanessa, piranha do Bacanal A Larissa e a Luana, piranha do Bacanal A Rafaela e a Mayara, piranha do Bacanal A Alessandra e a Diana, piranha do Bacanal Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau Pode vir a tropa toda que ela fode com geral Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau Pode vir a tropa toda que ela fode com geral Foda-se o que amigo tá pensando O fato é que a piranha da mole não está passando É foda, elas gostam do sucesso, eu tamo Avisa que é o DJ que tá te bancando Avisa que é o do Red que tá te bancando Não pode vir sentando, não pode vir sarrando Na pica do marido que tá te bancando Não pode vir sentando, não pode vir sarrando Na pica do marido que tá te bancando Sou DJ Rodrigo Campos que balança os paredões Sou DJ Rodrigo Campos que arrasta multidões Pode, 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 pode Fode, 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 f Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma sua cavalona Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Deixo você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter Vai ter sim, vai ter sim, vai ter sim, vai ter sim Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 vem Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 vem Vem, senta, 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 senta pra valer o que é na senta, 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 senta Vem, senta, 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 senta pra valer o que é na senta, senta, senta Sou DJ Rodrigo Campos que balança os paredões Sou DJ Rodrigo Campos que arrasta multidões